É, de trinta pra mais, que meu palmo tem vinte. Olha que monstra de banana, Jesus. Meu palmo tem vinte. Então, a metade de um palmo... Isso, bate... Isso, então, essa moleca... Meu palmo, não tem outra coisa. Olha que monstra, pelo amor de Deus, aqui, ó. Jesus, é uma banana pacovã. Banana pacovã gigante. Eu vou botar até no título do vídeo. Valeu.